Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lúcia e hoje vamos começar com as ideias de Natal. Essa é a primeira ideia de várias ideias que eu vou trazer, que eu vou começar a trazer aqui no canal. Acompanhe o passo a passo, que é uma ideia simples, fácil de fazer, gastando poucos materiais, mas bem interessante para você fazer agora para o Natal e utilizando um material bem legal, bem versátil, para trabalhar, que é o EVA e um pouquinho de reciclagem. Como vocês estão vendo aí, estou usando um pouquinho de papelão também. As medidas, vou deixar aí para vocês. Está aparecendo aí na tela a medida do meu molde, tudo certinho, para vocês não terem nenhuma dúvida também no tamanho, que vai ficar a minha ideia. Você pode adaptar as medidas. Você pode usar um EVA simples, porém, eu estou usando um EVA também com glitter. Esse meu EVA, ele é feupudinho aí do outro lado, como vocês viram, mas pode ser um EVA liso. Estou usando o que eu tinha aqui na minha casa. E vamos usar um pouquinho de glitter, que eu acho que para essa ocasião natalina, né, uma ideia de Natal, vai ficar bonito um brilho, um glitter. Mas você pode fazer tudo liso, né, se você quiser. E aí, eu vou forrar este papelão aí com o EVA, como vocês estão vendo, para dar mais estrutura à peça que a gente vai fazer aqui. Você pode usar também um EVA de uma espessura mais grossa, mas você pode economizar um pouquinho mais ainda, se você usar um EVA normal, da espessura normal, e reciclar um pouquinho de papelão. Também dá para fazer assim. Lembrando que os corações terão uma diferença de apenas meio milímetro entre um e outro. Então, um dos corações ficará com meio milímetro a menos em toda a circunferência do coração, tá bom? Aqui, estou passando as medidas também bem certinhas, de acordo com o tamanho que eu estou fazendo aqui, eu estou passando as medidas para vocês. Aí, eu vou colar essas tirinhas ao redor dessa peça aqui, e aí, vocês já vão ver como vai ficar bem legal a nossa ideia. Então, é só ir acompanhando o passo a passo, porque eu ensinei aí pra vocês, eu fiz tudo de uma maneira bem legal, bem fácil de entender. E é claro que eu vou pedir pra vocês a sua participação, aqui neste vídeo, aqui no canal, deixando o seu like para essa ideia. E um like sincero, se você gostou, deixa o seu likezinho positivo, se você não gostou, pode deixar o dislike. Tem problema não, o importante é você ser sincero e participar aqui, interagir comigo neste vídeo. Você pode deixar também um comentário aqui embaixo, se você quer que eu continue trazendo mais ideias para o Natal, assim como este tema, com este material, que é o EVA, que é o material que eu gosto muito de trabalhar, eu acho fácil de trabalhar com ele, eu gosto de trabalhar com ele, ele é um material versátil, dá pra fazer muitas coisas agora para o Natal. Quer deixar a sugestão? Também deixa aqui nos comentários, ideias que a gente pode trazer aqui no canal pra vocês, ideias de Natal, ideias de decoração, ideias de lembrancinhas, ideias para presentear para o Natal. Deixa aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler, e pegar a sugestão aí de vocês nos comentários também, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui, E a nossa ideia, ela já está quase finalizada. Aqui, gente, eu vou colocar essa florzinha de Natal, que eu já já vou ensinar para vocês aqui no canal. Você pode usar qualquer outra flor, fiquem ligadinhos, que assim que eu ensinar ela, já vou colocar como sugestão desse vídeo também. E a nossa ideia está pronta. Eu fiz aqui duas caixinhas em cores diferentes, para vocês verem as opções de como fica. Uma verde e uma vermelha, brilhante, cheia do glitter. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like. Você pode usar essa caixinha para colocar doces, presentes, coisas que você quer colocar ali para presentear agora no Natal. Dá para usar também para outras ocasiões, dia das mães, dia dos namorados, afinal, é um coração, né? E um coração a gente pode presentear também em outras datas especiais. Aqui eu vou colocar bombonzinhos dentro, dá para colocar um bilhetinho, enfim. Use a sua criatividade, o seu coração, na hora de presentear a pessoa que você gosta, que você quer dar um presente. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E não perca mais nenhum vídeo, porque a partir de agora é uma maratona de vídeos, é uma sequência de vídeos para o Natal. E é isso, obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus e tchau, tchau!